É isso aí, estamos saindo aqui de próximo ao aeroporto do Santos Dumont E vamos pegar aqui o túnel Marcelo Alencar Isso aqui é mó barato Ele fica abaixo do nível do mar, 60 e poucos metros e tal Profundo pra cacete, ele é bem longo, bem legal Vamos ver aí, vamos gravar ele Ele vai só descendo É lógico que aqui dentro tem radar também Essa galera aí que vai mais rápido É que deve saber onde eles estão Como a gente está abaixo do nível do mar, o GPS não vai avisar a localização Então tem que ir devagar mesmo pra quem não conhece Aparentemente estamos na parte mais baixa dele Que é logo a uns 200, 300 metros à frente Eu começo a ver a primeira subidão ali Vamos começar a voltar ao nível do mar Vamos começar a voltar ao nível do mar Muito louco isso, né? Bacana Isso aí, tendo mais alguma coisa interessante aí Eu volto a gravar Salve! E aí E aí E aí E aí